Por todo lugar, só se fala em economia. E a gente precisa mesmo economizar. Seja para contribuir no meio ambiente ou para diminuir a conta no final do mês, não é, Dayane? Verdade, Ellen. E quando se fala em economia, a lâmpada de LED é uma ótima parceira. Ela tem a durabilidade de 17 anos e ela pode economizar até 80% da energia comparada a outros tipos de lâmpada. E além disso, elas não esquentam. E por serem fabricadas com componentes não poluentes, elas podem até ser recicladas. Isso mesmo. E nós estamos com uma promoção economista na cadeia, onde você compra tudo o que você precisa, com preço excelente e ainda ganha lâmpadas de LED de verde. Exatamente. A cada 200 reais em qualquer produto da loja, o cliente ganha uma lâmpada LED. É mais economia para a sua casa, como o seu aviso. Jó na Caterina de Ovo. Construindo Juntos.